Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soca Minas 2017 galera E é isso galera, vamos que vamos aqui, porque no último jogo a gente conseguiu duas vitórias Mas eu não me convenci muito bem, porque a gente mudou a formação Então vou continuar com aquela formação, vamos fazer aqui dois jogos Vamos pegar aqui o time do Bragantino, que se encontra aqui na interna do campeonato Tem mais time que está lá embaixo galera, é pior que time que está aqui no meio da tabela Então a gente tem que focar na vitória, então vamos que vamos E no próximo jogo vamos pegar aqui o time da Ponte Preta que está ali em 18º Colocar dois jogos, não é dois jogos fácil galera, eu sei os times que estão lá embaixo Mas os times que estão lá embaixo apela mais do que os times que estão aqui em cima Estamos aqui em 8º colocado ali com 45 pontos Vamos em busca pra gente melhorar esse jogo, porque a gente está indo muito mal aqui na Série A Então vamos que vamos ir no próximo jogo galera, próximo vídeo Vamos jogar pela Copa do Brasil, pela semifinal da Copa do Brasil 2 Pela Copa do Brasil 2 aí, que é a Copa do Brasil B Vamos pegar aqui o time do Grêmio, vai ser um jogo totalmente difícil Clássico, clássico aí, Grinald, deve ser Grinald, é Grinald parece, é Grinald que a galera chama aí Então é isso aí, bom que vamos aqui contra o time do Bragantino Eu acho que não vou mudar ninguém, bora dar uma olhada aqui Ele vem de duas derrotas consecutivas Ó o time não está cansado, o time está totalmente vindo Então acho que vou deixar assim mesmo hein galera Eu acho que eu vou só fazer só uma substituição Vou tirar aqui ó, botar Valdívia pra esse lado de cá E vou botar aqui Oscar Romero aqui Jogar esse primeiro tempo aí contra ele Porque eu não gostei do jogando, não jogou muito bem aqui Alan Rui por esse lado Então eu sei que Valdívia joga muito bem por esse lado Então eu vou deixar ele aí Vamos que vamos aí contra o time O time do Bragantino vai ser dentro de casa aí E é isso galera, vai rolar a bola no primeiro tempo aí Contra o time do Bragantino E começa com eles Começa com eles aí no primeiro tempo Tomara que a gente jogue bem pra gente sair daqui com a vitória Ó, mas começou ali Tem um lance ali para o time da gente Olha o toque de bola, não é chute ali Gol do time do Internacional Ei Manoel Vadeboa Entrou bem já Aos um minuto de jogo Já abriu pra cá hein Conseguimos ali fazer um assalho aí Dois minutos de jogo Foi dois minutos de jogo ali Um assalho pra gente Já começamos bem Um chute, um gol e um gol Ó, tem um lance ali pra eles Toque de bola ali no meio Olha o cruzamento Vai chutar Tá aí Pega ali o nosso goleiro ali Danilo Fernandes Faz a defesa aqui No jogo lá contra o Cruzeiro Jogou um monte Agarrou de um Mas lá ele agarrou de um Tá fazendo uma boa temporada aí Com o time da gente No começo da temporada Eu pensei em contratar lá Do Mila lá Até me esqueci o nome do goleiro deles lá Mas Fiquei com ele Então ele tá fazendo Uma ótima partida Ótimas partidas No time da gente Ó 1x0 no primeiro tempo Estamos conseguindo A vitória passear Deixa eu ver aqui ó O time tá totalmente bem Todo mundo com a nota boa Então não vai mudar ninguém Vamos que vamos aí Pra esse segundo tempo Aí contra o time do Bragantino Vai rolar bola aí Nesse segundo tempo Com a gente Primeiro tempo Começou com eles Então vamos que vamos aí Pra esse segundo tempo Aí contra o time do Bragantino É galera Luta ali Em décimo oitavo colocado Então vamos que vamos Encontro o time deles Bora dar uma olhada aqui Nos demais jogos Que vão ter na rodada Cadê o Palmeiras aqui Vai pegar o Grêmio Vai ser fora de casa Tomara que o Grêmio ganha Primeira vez que estou torcendo Aqui para o Grêmio ganha Deixa eu ver aqui Hum É eu acho que é só É só o Atlético Cadê o Atlético Vai pegar o Flamengo Flamengo não está fazendo Uma boa temporada Pelo menos um empate Eu acho Ou acho que dá pra eles conseguirem Eu acho É só isso aí Vamos que vamos aí Contra o time Contra o time da Ponte Preta Vai ser um jogo Totalmente difícil Tomara que a gente consiga a vitória Ele vem de uma vitória De meio de quatro vitórias Consecutiva Será que pode vir a quinta Então vamos que vamos Deixa eu ver aqui ó O time está jogando bem Olha ó O Oscar Romero Não jogou bem Então eu vou tirar ele Vou botar aqui Alan Ruiz mesmo Vou botar aqui de lado Deixa a Valdívia do outro lado Pronto É só essa substituição Vamos que vamos aí Contra o time da Ponte Preta Vai ser dentro de casa E é isso galera Vamos lá Bora no primeiro tempo ali Contra o time da Ponte Preta Então a gente tem que jogar bem Essa partida aqui Porque o último jogo Eu não gostei Contra o time do Bragantino Já jogou mal demais Só demos quatro chutes e a gol Só fizemos um golzinho ali no primeiro tempo Ó Tem um lance ali pra gente A Deboa invadiu a área Pode ser o primeiro gol E tira essa grupa Esse aqui era o gol Deu uma bugada ali O Alvaro ficou meio de lado Ali mais Zero a zero Vamos lá no primeiro tempo Estamos indo bem Quatro chutes contra um Aí do time da Ponte Preta Ó Tem um lance ali Para o time da Ponte Preta Toque de bola no meio Vai cruzar na área Tira essa bola Aí Pega ali o nosso goleiro Danilo Fernandes Faz a defesa Eu pensei que ia sair O primeiro gol deles ali Mas não Zero a zero Aí na partida Aos 30 minutos de jogo ali É isso aí galera Vai acabar o primeiro tempo Zero a zero Aí contra o time da Ponte Preta Tá jogando mal demais Aqui nosso atacante A Deboaio Mas não vou tirar ele Vamos que vamos Para esse segundo tempo Eu gosto de deixar o time Jogar pelo menos Uns 10 minutos aí Desse Desse segundo tempo Fazer uma substituição Vamos que vamos Contra o time da Ponte Preta É Bora dar uma olhada Aqui no time da gente Como é que tá Ó Tem uma foto ali pra gente Daniel Alves Pode cruzar na área Vai chutar direto Pega ali o goleiro Cesar Aí do time da Ponte Preta Bora dar uma olhada aqui Bora ver aqui ó É Não tá jogando bem Então bora tirá-lo Bora botar aqui na goleiro Deixa eu ver mais O que a gente vai fazer Bruno Cesar tá cansado Bruno Cesar cansado Bora botar aqui quem Vou botar aqui Amiga borra Joga né Não joga ali Eu pensei que ele jogava Então vou botar o Romero aqui Posso que é o Romero mesmo Vou tirar Bruno Cesar Vou deixar ele aí no meio Vou deixar ele pelo meu mesmo É só essa substituição Vamos que vamos aparecer As tantas aí Desse segundo tempo Vamos ali Pra reta dos 70 minutos de jogo Contra o time da Ponte Preta Ó Tem uma falta ali novamente pra gente Daniel Alves na bola Chute de longe A cor do time da União Internacional 1 a 0 aí no segundo tempo Aos 80 minutos de jogo Ele tá indo ali Esse aí galera Tomei conseguindo uma vitória Pra cede nesse segundo tempo Esse aí Vai acabar o jogo Conseguimos ali a vitória Com o gol no finalzinho aí Do nosso A lateral direita E Daniel Alves Pô Conseguimos a vitória Do jogo só com um gol De diferença Mas tá bom Tá bom Três pontinhos garantidos Fora de casa Fora de casa Primeiro jogo lá Contra o time da Ponte Preta E o segundo jogo Contra o time aí Da Ponte Preta É isso aí Bora ver aqui Estamos aqui Certo no colocado Agora Sobre só uma posição Aí contra o time da Ponte Preta No próximo jogo Vamos pegar o time do Curitiba Que se encontra Cadê? Cadê eles aqui Se encontra lá embaixo também É Estamos aqui Em 15º colocado Vamos pegar ali Na próxima rodada E também Vamos fazer A semifinal aí Da Copa do Brasil Contra o time do Kreml Que a gente A gente eliminou ele Na primeira Copa Na Copa A Vamos jogar a Copa B Tomara que a gente Também consegue passar Por ele aí Porque também O Santos está lá Na outra chave Contra o time da Chapecoense Chapecoense não Contra o time do Criciúma Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo Deixar você Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe Na rede social Galera Tchau com seus amigos E até o próximo vídeo Fui